O que é isso? Ô mãe me ajuda mãe Oi de Deus Eu tentei aqui, não sei o que aconteceu Que? Seja bem vindo para mais um vídeo desse canal sensacional Obrigado por me desejar boas vindas Eu já estou aqui há muito tempo Não é para você não Eu sou um merda mesmo É para quem? Então sai para minha casa Mas hoje vai ter um vídeo muito legal Que vai ser igual daquele vídeo lá que vocês gostam muito Que eu trouxe minha mãe que eu fiz tatuagem no meu olho Mas hoje que eu vou trocar ela falando Que eu estou quase ficando sério Já comecei a bocejar igual aquele vídeo Já comecei a ouvir sua voz levando com preguiça Eu acho O que você quer dizer? Que esse vídeo vai bombar Porque aquele outro lá bombou Caso bombar o meu canal é mamute congelado Estamos chegando em 4 milhões de inscritos Se inscrevam, não corta senão eu corto a sua cabeça Mas me responde, você acha que ela vai acreditar? Eu estou sem saber onde eu estou Qualquer um eu vou tomar da minha vida Eu não sei, a gente está fazendo muitas trolares Talvez ela não caia dessa vez Pai, você vai dar mãe Ela é com o olho de novo Será mesmo? Uma coincidência? Não, porque hoje eu acho que eu vou precisar da sua ajuda Mas está aqui a seu dispor É por isso que você tem meu irmão Porque você vai ter que ligar para ela Loucão falando Ai, o Thiago está ficando cego Sei lá, mas ele enfiou um dedo no olho Está sangrando Entende? Tudo bem Para mim não tem problema fazer isso Mas calma aí que agora que antes Começou o vídeo que eu preciso fazer A famosa enrolação de youtuber Mas antes de começar o vídeo Se vocês não estão inscritos aqui no canal A gente se inscreve logo Porque a gente chegou nos 900 mil inscritos E agora falta menos de 95 mil Para nós chegar no 1 milhão 1 milhão Aaaaah E a gente também chegou nos 100 mil seguidores Lá no Instagram Não, mas agora vamos chegar nos 200 mil seguidores Vamos passar essa merda no Instagram Eu acho que parça é macumba É, vai bombar Aaaaah 1 milhão de vila Nossa, parça Com que vozes isso? Ih E se vocês quiserem mais uma trollagem desse jeito De ela não bater aqui 30 mil likes Eu posso trollar mais uma pessoa Eu falo desde que eu quero a sua cara Ele falou uma like Mas agora chega do que? Fala do que que chega? Pone batata Mas agora chega de relação E vamos para o vídeo Parça é macumba, parça, realmente Gente, é isso Não precisa se inscrever aqui no canal Porque esse vídeo vai bombar, eu tenho certeza Porque para quem não está entendendo Eu gravei um vídeo aqui no meu canal Que foi esse aqui que ele copiou E bombou E ele não parava de bocejar Nesse vídeo que bombou dele Eu ficava bocejando toda hora E agora eu estou de novo Ou seja, vai bombar de novo E foi no mesmo lugar Mas agora já chega de relação E vamos ver como que vai ser essa trollagem Meu irmão querido no meu coração Mentira você não é, me responde Como você acha que a gente deve fazer essa trollagem? Então primeiramente Você manja da zoeira hein Eu acho que você devia fazer o que você já tinha aparejado Que é ligar para ela Então deixa eu ligar para ela Cadê ele? Parça, mas onde que ela saca? Eu nem sei direito Não, mas eu só sei que a minha mãe não está em casa Mas eu não sei para onde que ela foi Eu acho que ela foi no mercado, né? Eu não acho que ela foi no supermercado Eu acho que ela foi no normal Tinha um supermercado com asa que sabia voar aqui perto Ela preferia ir no mercado só que não sabe voar Porque ela prefere ficar no chão Se ela fizer as compras no chão Só porque eu falei que eu acho que ela foi para o supermercado É, não é um supermercado É um mercado normal que ela foi Já começo de ligar para ela aí Já pego o celular tudo Ligar para minha mãe? Vai, vou ligar então para ela Mostra até lá não Se eu vou invasar o número da mãe O que, Guilherme? Mãe! 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 O Thiago não está enxergando aqui do nada O olho do Thiago parece que está sangrando Ele não está enxergando do nada Thiago, quantos dedos tem aqui? Parça, eu não sei! Me ajuda! Oh, mãe! Oh, mãe! O que aconteceu, Guilherme? Não sei o que você fez no olho Parça, mas eu caí na escada Ele falou que ele caiu na escada e machucou o olho Ele caiu na escada e bateu o olho? Não sei, como foi? Tinha um prego no chão Como, Guilherme? Tinha um prego no chão, daí eu caí na escada Ah, mãe! Está doendo, velho! Está doendo, velho! Ele não está enxergando Fala bobeira, menino Oh, mãe! É de daqui, velho! Oi! Ai! Está ardendo! Mãe! Guilherme! Essa caída de escada custou os olhos da cara Feio olho! Ele não está enxergando Espera aí, Guilherme! Eu estou indo para casa agora Espera! Espera que eu estou chegando Mas o olho dele está caindo, mãe! Ele já está na minha mão Guilherme, o que está acontecendo, Guilherme? O olho dele... Oh, mãe! Ajuda! O olho dele está na minha mão O olho dele está na minha mão O olho dele está na minha mão Para de falar bobeira, Guilherme! O que está acontecendo? Nossa, mãe! Ferrou, velho! Ele agora... Nossa! Ferrou! Guilherme! Cadê o Vinicius e a Cecília, Guilherme? Chama eles! Vamos lá, vamos lá! Estou procurando eles aqui Não estou achando, estou andando Começa a gritar, Guilherme! Ah, eles saíram! Um vizinho, Guilherme! Vizinho! A gente não... A gente não tem vizinho É um terreno do lado da nossa casa Vizinho! Tem o vizinho da frente, Guilherme! Mãe, não tem... O vizinho da frente Eu nem sei quem que é, né? Eu vou chamar o cara do nada Só porque o olho dele está caindo Mãe, eu acho que o que caiu dele foi o ponto de vista dele que caiu O ponto de vista dele Se for outra pessoa não caiu Guilherme, você está mentindo, hein, Guilherme! Não, mãe! Está sangrando o olho dele, mãe! Ah! Ah! Mãe! Ferrou, mãe! Mãe! Mãe, me ajuda, mãe! E se colocar uma lente no lugar do olho? Eu estou te falando Se isso aí for brincadeira vai apanhar os dois Nossa, mãe! Eu estou falando sério Ferrou, pera aí Eu vou pensar uma coisa para recuperar o olho dele E se colocar aqui, ó Um tampão de você virar pirata Isso aí não se faz, Guilherme! Mas eu vou ligar para o médico, mãe Ferrou, Ferrou Vou ligar para o médico Fala uma ambulância de olho O que está acontecendo, Guilherme? Por favor, Guilherme Pera aí, Guilherme Eu vou ligar para alguém aí, vim Não, pera aí Eu acho que... Oh, mãe Eu já vi um... Eu já vi uns vídeos de médico Eu acho que talvez eu consigo fazer alguma coisa no olho dele Ah, Guilherme Tira a mão Tira a mão Tira a mão Eu fui... Oh, mãe Eu fui enfiar o dedo no... Eu fui enfiar o dedo no olho dele sem querer Eu relei no pé, mãe Eu entrei por dentro e saí no corpo inteiro Agora eu acho que ele está explodindo Eu vou ligar para a ambulância, mãe Guilherme, vocês estão de brincadeira, Guilherme Eu estou falando sério, mãe Está espirrando sangue, mãe Eu estou me afogando no sangue dele aqui Mentira sua, Guilherme Vocês estão brincando com a minha cara Então vem ver aqui em casa Entra com uma roupa de mergulho Vai precisar mergulhar no sangue dele aqui Tanto sanguinho enchou aqui Só vai ser o amor vermelho É ele da mediota Está repreendido em nome de Jesus Guilherme, para com isso, por favor, Tiago Manda uma foto aí, Guilherme Vou mandar uma foto então Calma, mãe Ah, não, mas eu vou ter que desligar, mãe Não vai ter como Ai, ai, é muito sangue, mãe Você está vindo para cá? Eu vou desligar, estou Então vem e corre Ih, ela desligou Ela desligou Ela está vindo Ela vai te bater muito Ela vai me bater muito E você também Bota, eu E você também Então eu bato Parça, mas será que ela acreditou? Ah, eu acho que ela ficou em dúvida Depois de tanta trollagem Mas quando ela vê Ela deve estar mais ou menos em dúvida Quando ela vê que realmente não é Ela vai ficar brava Mano, então eu acho que eu vou esperar a minha mãe chegar Então eu volto a gravar para vocês Eu estou com medo, parça Você deve mesmo ter medo Porque ela vai ficar brava com você E vai te bater Ele que mostra ligado Que eu gosto de... Você Tiago, o que está acontecendo, Tiago? Ô mãe, me ajuda, mãe Que amor de Deus Eu tentei aqui Não sei o que aconteceu Eu estava vivendo aqui Não sei Você falou? Ali, olha ali Olha aqui Esse boné aqui Esse boné aqui Esse boné aqui era branco Foi tanto sangue Que agora estava vermelho O que é? O que é? O que é? O que é? Sabe o que foi, mãe? O que foi, Guilherme? É tenso o negócio Eu vou te falar a verdade Mas eu sei em mim o que foi com o seu Fala logo, Guilherme Mãe, eu acho que o que foi é que... Meu Deus Fala logo, Guilherme Para de rolar Você foi trollada Você foi trollada 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 mais uma vez Trollamos a Elida Trollou Trollamos a Elida Trollou Acho que a velhice da minha mãe Vai chegar mais rápido Tanto estreia de trollagem Que ela vai... De brincadeira Não, desculpa A velhice dela não vai... A velhice dela não vai chegar Porque já chegou Olha a cara dela, parça Mas ela vai aqui Mas ela está toda descabelada Estava chorando Não aguento mais isso Eu estou cansada Para que você acha trollagem A gente está literalmente brincando Com os sentimentos dela Trollando ela todo dia Mãe, mas falando o que você achou Dessa trollagem Vai Estou passando mal Guilherme Estou passando mal Guilherme? Você me chama de Guilherme? Não, parça Só você Mas você pensou que quer ser assim? Eu achei que não Eu estou te achando meio burro Estou te duvidando da sua capacidade Porque a gente está te trollando Todos os dias seguidos E você está acreditando em todos Até eu já Um monte de trollagem Eu não caí Tanto que eles tiveram que não postar Por isso que As vezes o povo ali no canal Falava assim Um monte de trollagem Todos ele caiu Não, acho que eu não caia O povo não posta Mas você, você cai em tudo mãe O que está acontecendo com você? Eu não sei o que está acontecendo Eu saio Aí me liga falando que o menino machucou Você lembra aquela vez lá que me ligou Que falou que o Thiago tinha cortado o braço? Lá no vidro lá Eu cortei Cara, você está confundindo os filhos, mãe? Eu que ligaram uma vez falando que eu cortei o braço no vidro E era verdade Ah, então você está querendo dizer que você atestou Porque já aconteceu Cadê a cicatriz? Olha a cicatrizinha aqui Essa aqui Uma vez que eu empurrei a porta de vidro E quebrou na minha mão Agora Por isso que minha mãe ficou em choque Eu estava até chorando, gente Por isso que ela achou Porque uma vez eu cortei de verdade E ela achou que com você também tinha acontecido de verdade Então é isso realmente a sua situação e história de vida Gente, mas se você gostou desse vídeo Vamos bater 30 mil likes Pra ter uma outra trollagem desse jeito Que eu vou trollar ele Olha aqui, gente Ai, ela está chorando Coitadinha 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 E aí